A gente tem uma novidade para vocês, temos chamadas dos alunos na videoaula, então vocês tem que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Oi meus amores dos terceiros anos, vamos começar a primeira aula de sociologia do segundo bimestre, certo? E aí para a gente se situar, vamos falar dos conteúdos programáticos que compõem o segundo bimestre. Então quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar no segundo bimestre? A mudança social, e aí a gente vai ver a sociedade não é estática, vai ver a mudança social e as relações sociais, vamos ver também o ritmo das mudanças sociais, as causas da mudança social, fatores contrários e fatores favoráveis à mudança social, consequências da mudança social e por último a gente vai ver os movimentos sociais, certo? Na aula de hoje a gente vai ver mudança social. E aí para que a gente entenda o que é mudança social, a gente tem que saber que a sociedade não é estática. E o que é que isso significa? A sociedade não é estática, ou seja, ao contrário, ela é dinâmica. Estática é uma coisa parada, sem movimento, sem mudança, certo? E dinâmica é uma coisa que está mudando sempre, tem uma dinâmica de mudança. Então a sociedade não é estática, ao contrário, ela é dinâmica. Está em constante transformação pela ação humana. Os exemplos na história de pessoas que influenciaram a sociedade são claros nesse sentido, como Gandhi, como Jesus Cristo, e tantos outros líderes famosos ou anônimos, que também contribuíram para a formação da nossa sociedade, da sociedade humana. Então vamos lá para o segundo slide. Mas o que é mudança social? Mudança social diz respeito a uma transformação considerável na estrutura da sociedade ou na sua forma de organização. Então é tudo aquilo que acontece que muda a estrutura da sociedade ou a sua organização, certo? Deve-se lembrar que a mudança social pode ocorrer em diferentes setores da sociedade. Por exemplo, o setor demográfico, certo? O setor econômico, o setor tecnológico, o setor sociocultural e etc. E por aí se vai. Vamos ver algumas características das mudanças sociais. Então vamos ver lá quais são as características principais. Então a mudança social é um fenômeno coletivo, certo? Por quê? Porque afeto implica um conjunto substancial de indivíduos que verão assim alterados o seu modo e condições de vida. Então tudo que acontece de mudança social, isso é considerado mudança social quando muda de maneira coletiva, certo? Faz um impacto na vida das pessoas ou de grande parte da população, certo? Segundo, segunda característica. Corresponde a uma mudança estrutural e não a uma adaptação funcional das estruturas existentes. Veja, é uma mudança na estrutura e não uma adaptação, certo? Três, é identificável no tempo, o que nos permite detectar e descrever as alterações estruturais a partir de um ponto de referência. Ou seja, por exemplo, quando a gente fala da vida antes da abolição da escravatura e depois da abolição da escravatura. Veja que o ponto de referência foi a escravatura, no caso, o período de escravidão. Então, antes da abolição, ou seja, de tornar esses escravos livres, a sociedade se comportava de uma maneira. A partir do momento que houve a abolição da escravatura, a sociedade passou a se comportar de outra maneira. E o que seria essa outra maneira? Antes, os senhores de terras e as suas respectivas esposas tinham os escravos para fazer o serviço pesado da casa e do campo e da sua fazenda, do que seja lá. Quando houve a abolição da escravatura, houve a mudança social. Ou seja, não existiam mais escravos, portanto, se alguém quisesse ter um empregado em casa, agora essa pessoa seria empregada, não escrava. Teria que ter salário e uma série de direitos, como férias, etc, etc, etc. E isso foi uma grande mudança social, certo? Então, a partir do tempo, o tempo histórico, o que aconteceu antes disso e depois disso? Por exemplo, a gente está vivendo aí um cenário de pandemia, certo? Então, antes da pandemia, como é que os estados, os municípios, a sociedade se comportavam? E após a pandemia, será que isso vai ter mudanças na estrutura da sociedade? Será que já está havendo essas mudanças? Na estrutura, não só da sociedade, mas também da estrutura familiar? A estrutura das relações sociais entre as pessoas? Será que vai haver uma modificação nessa conscientização humana? Então, tudo isso são características de uma mudança social. E a quarta característica não é efêmero, ou seja, qualquer evento passageiro. Então, a mudança não acontece a partir de um evento passageiro. Não estou dizendo, veja, eu falei da pandemia, que pode ser um evento passageiro ou não, a gente não tem nem noção. Mas, assim, um evento passageiro, que eles mencionam aqui, é qualquer coisa que não dure muito, certo? Que não cause muito impacto, certo? Ou grandes proporções de impacto, certo? Então, vamos lá para o próximo. Então, causas da mudança social. O que é que causa essa mudança social? Então, ela é causada por forças andógenas ou internas. Que são o quê? Essas forças andógenas ou internas? São as invenções que acontecem no interior da sociedade. As invenções mesmo. E por forças exógenas ou externas. O que isso quer dizer? A difusão cultural. O que significa a difusão cultural? É trazer traços de uma outra cultura para a nossa cultura, certo? E essas mudanças acontecem, certo? Também existem também os obstáculos. São barreiras oriundas da própria estrutura social. Já a resistência são atuações conscientes e deliberadas para impedir a mudança social. Então, veja só. Existem obstáculos e resistência. Mas, assim, os obstáculos são barreiras, certo? Da própria estrutura social. E a resistência são atuações conscientes e deliberadas para impedir a mudança social. E as atitudes individuais e sociais podem ser conservadora, reacionária, reformista ou revolucionária. Então, quer dizer, para cada setor da vida, para cada estrutura, para cada momento, existe um elemento, um elemento-chave. Assim, o indivíduo pode ser conservador, pode querer conservar, não querer abrir mão para uma mudança social. Então, ele pode ser reformista, pode querer reformar tudo isso e pode ser revolucionário também. Que é uma coisa de impacto maior. Então, os sinais da mudança social, quais são? Então, existem três tipos de mudança aí, três tipos de sinais. O primeiro deles é a revolução, que é mudar o sistema com alternativas, certo? O segundo deles é a rebelião, que é contra o sistema para criar alternativas, certo? E o terceiro é a revolta, que é destruir o sistema sem alternativas. E no meio de tudo isso há uma grande resistência. Então, o que isso quer dizer? Que a mudança não acontece assim de maneira rápida ou de maneira isolada, certo? Existe a resistência e existem esses três sinais que acontecem em minha sociedade, certo? Que causam essas mudanças. Então, pode ser por revolução, por rebelião ou por revolta, certo? Então, vamos fazer um breve resumo dessa aula. Então, a mudança social e as relações sociais. O que isso implica? Vamos para os tópicos aí. Então, mudanças sociais. Alteram a estrutura social e as relações sociais. Ou seja, a hierarquização familiar, por exemplo. Você sabe que antes existia um grande padrão que a família era patriarcal, ou seja, machista. O pai mandava. Hoje, existem famílias que são matriarcais, que são lideradas pelas mães, pelo sexo feminino. Então, isso são mudanças na estrutura, certo? E dentro das relações sociais. Por exemplo, a abolição do trabalho escravo, que é como eu dei o exemplo. Então, essa relação social de produção. Trabalho livre, salário e contrato. Então, deixou de ser um trabalho escravo para ter agora uma relação de contratado e de contratante e de um salário, certo? E o trabalho é livre. A gente dá um exemplo também da China, que o progresso na China, o progresso econômico. Por quê? Porque são quatro trabalhadores por aposentado. Então, há um baixo índice de nascimento na China. Agora, há um desequilíbrio em outras nações, entre jovens e velhos. Quando há esse desequilíbrio, há uma ameaça no sistema de aposentadoria. Ou seja, quando a natalidade está muito grande, certo? Então, são muitas pessoas jovens dentro do setor e muitas pessoas também anciãs. Entendendo? Então, o que é que isso acontece? Há um desequilíbrio entre jovens e velhos. Então, o que é que acontece? Há uma ameaça no sistema de aposentadoria. Então, isso tudo são mudanças sociais dentro de relações sociais, certo? E os ritmos dessa mudança social? A gente sabe que o ritmo varia de sociedade para sociedade. Então, em sociedade mais simples, essa mudança costuma ser mais lenta. Em sociedades industriais e pós-industriais, há uma aceleração nessas mudanças sociais. Então, o ritmo depende do número de contatos sociais com os outros povos. Desenvolvimento dos meios de comunicação e de processos políticos e sociais. Então, a sociedade substitui mais facilmente os bens materiais do que as crenças. Cultura e modo de vida. Então, por exemplo, assim, tem a carroça, você mudou da carroça para o automóvel. Tem o barco, você mudou do barco para o navio. Por quê? São coisas materiais. Então, são altamente substituíveis, assim, com o progresso da tecnologia, certo? Mas, por exemplo, quando a gente fala de religião, a religião não é substituída rapidamente. Até porque é uma forma de pensar, de agir, de acreditar em um povo. Que também está relacionada à cultura, né? Então, a cultura também está inserida nesse índice aí, no caso. Tipo, a nossa cultura não pode mudar de uma hora para a outra. O nosso modo de agir, de pensar. A gente pode até inserir elementos de outra cultura na nossa. Mas isso é com o tempo, com o passar do tempo. Pode haver essas mudanças de costume. Mas é de maneira muito lenta, certo? E quais são as causas da mudança social? Então, são fatores geográficos, fatores econômicos, fatores sociais, fatores culturais. E crise, né? Então, são essas as causas da mudança social. Então, fatores geográficos. A gente fala da questão da seca no Nordeste, o empobrecimento e migração, certo? A gente atrela a isso daí. Fatores econômicos. Desenvolvimento econômico, grandes mudanças na sociedade, nível de vida, mobilidade social. Essa questão, né? De você sair de uma classe econômica e para outra classe econômica, certo? Há essa mobilidade social. Tipo, você hoje, não é porque nasceu pobre que tem que morrer pobre, certo? Já houve um tempo na história que você nascia pobre e morria pobre. Mas hoje há essa mobilidade social. E você pode nascer pobre e se tornar rico. Ou, de repente, nascer rico e se tornar pobre. Então, há essa mobilidade social. Fatores sociais também, a causa da mudança social. E o que é que isso implica? Conflitos entre classes sociais, guerras, revoluções. Revolução francesa, até que influenciou muito. Então, isso são fatores sociais para essas mudanças. Fatores culturais. Nova religião, descobertas científicas. São fatores culturais, né? E você sabe que o ser humano, a sociedade tem o livre-arbítrio para escolher no que crer. Então, a gente sabe que a cada momento a gente é bombardeado por novos costumes, novas culturas, novas religiões. E cabe cada um seguir o que acredita. E também a questão da mudança social, ela pode ser por uma crise. Entendeu? Ou seja, ordem existente é comprometida e abalada. Atitudes de mudança social para resgatar a ordem anterior ou modificá-la totalmente. Então, através de uma crise, há essas mudanças também. Entendeu? Então, vamos ver também aí o resuminho de mudanças endógenas e as mudanças exógenas. Então, as forças endógenas ou internas, quer dizer o quê? Interior da sociedade. As invenções que surgem no interior da sociedade, que ajudam nessas mudanças sociais. E as forças exógenas ou externas, que provém de outra sociedade, ou seja, dessa difusão cultural. E as invenções? Então, a gente sabe que as invenções são descobertas, certo? É descoberta, por exemplo, que é um novo conhecimento, tipo eletricidade, energia atômica. A invenção poderia ser o quê? A aplicação da descoberta, lâmpada, bomba atômica. Então, a descoberta não modifica a cultura ou a sociedade, mas sua aplicação prática à invenção. Sociedade fornece as bases para o surgimento da invenção. Conhecimento acumulado da cultura, herança cultural. Então, caminhos para a chegada aos robôs, Einstein, Newton. Então, quer dizer, são invenções que modificaram a vida e sociedade, que trouxeram até hoje os reflexos. A gente já tem esse reflexo dessas mudanças, dessas descobertas, dessas invenções. Que aí mudou as estruturas de nossa sociedade e vem mudando a cada dia, que cada vez mais aparecem mais invenções ou descobertas. Então, esse foi o nosso assunto, dentro de mudanças sociais, nosso primeiro assunto do segundo bimestre. E aí eu deixo para vocês uma atividade, que é um exercício com cinco questões, onde só uma questão é aberta. Vocês irão copiar essas questões no caderno, irão respondê-las, tirar foto do caderno e mandá-las para mim no meu PV, via WhatsApp, ok? E vocês têm o prazo de hoje, que é dia 12 do 5, até o dia 14 do 5, para me entregar essa atividade, ok, meus amores? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Se cuidem, certo? E dias melhores virão. Para sempre, com certeza.